Música Ceará, Ceará, Ceará O negro são as cores que abracei E o abraço gritou Santa Cruz, Santa Cruz, junta Somos do povo do amor Eu sou o alto, sou o altoense Eu sou o Campaio, Correia, a Bolívia Vitória, Vitória, Vox Vamos, serás o vencedor Pela pátria na vida esportiva Vamos conquistar mais um tempo Bahia, Bahia, Bahia Toda esta voz é seu alento Bahia, Bahia, Bahia Na terra dos marechais Um clube esportivo Quem é o campeão dos campeões? E no gramado Ao remo, pois nós somos um norte E nós No campo da luta Tu és o melhor O teu pai ABC Clube do povo O campeão dos campeões Vitória, Vitória, Vitória O nosso time mostra sua raça no jogo É a desportiva a confiança dos operários A Bolívia querida de maior torcida A Bolívia querida de maior torcida neste Maranhão A vida a gente vive pra vencer Esporte, esporte, uma Eu sou campeã Eu sou campeã e desci com muito orgulho 50 anos de luta, glória O nome desse travo todo pioneiro Alegria É branco, verde e vermelho As cores do meu coração É que vamos sempre conquistar Nossa A união de tuas cores mágicas Nasceu a força e a raça Vermelho de lá É o campeão dos campeões CSA Ao teu passado de glória Mais um Mais um Bahia Mais um Somos campeões Da paraíba Pois temos conquistas Na terra e no mar Botafogo paraibano Você é um Campeão das multidões Zero às cem Somos torcedores De grande valor Somos campeões Três e queridos São 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 São